Ah, era de moto, velho, dei mole Podia ter qualquer personalizada Eu vou de BF400 BF400, eu tô com ela, porra Você também viu, também Motinha da DLC, né, gente Eu mandei salvo, Léo Eu mandei não, né, no final eu mando salvo aqui Pra gente, pra não embolar É sempre pros mesmos É sempre pros mesmos Mas o vídeo é diferente, né É bom mandar salvo pra galera, né Eu mando salvo pra galera, mas eu Ah, eu mordi a boca, mas tá bom Oi? Tem o Richard Parts Tem o outro, tem vários outros É o Richard O Richard tá com o dedinho Enfiando o dedinho na arruela Essa eu vou ganhar de novo, hein Acho que não, porque os caras vão pegar Uma Kuma, bate Ah, eles já estão vindo Ah, geral Nossa, bate Cadê? O que mais? Akuma Akuma Esqueci que era moto, mano Só que se era moto Eu botava personalizado Eu pegava minha Akuma Eu ia ganhar essa porra em primeiro lugar Ruxei, moleque Ruxei Fui, amigos Partiu Partiu ser feliz Tentar o primeiro lugar aqui, né Que ninguém sabe se eu vou conseguir Essa 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 largada aqui é boa Que tá todo mundo junto Sabe o que é legal, moleque? A gente pode bater à vontade E não cai mais, entendeu? Isso é que é o legal Tá muito legal Essa corrida Esse negócio de ir por cima E ir por baixo Já viu? Muito foda Tem uma pista em cima É, todo mundo foi por baixo Eu acho que ninguém sabe subir nela, mano Eu não vejo nenhuma rampa pra subir nela Mas lá na frente tem as opções Ai, ai Que, 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 que Ah, passei direto Nossa Deixa eu coçar as costas E aproveitar aqui O espalpamento tá rápido, né Tô em sétimo Tô em sétimo Tô em sétimo Cinco ultrapassagens Oitavo Vambora, gente Vambora E essas buzinas Pum, 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 pum Ah, agora eu fui por baixo Fui por baixo Vou por cima Ah, moleque Caralho, muito foda, velho Na moral, esse negócio aqui De ir por baixo e por cima Tá duas voltas Estamos aqui correndo Que eu vou pela direita Aqui, pra esquerda Aqui, direita Esquerda, sei lá Vai ter um buraco ali Tem um Você tem que ir colocar a sonel Tô em sétimo Primeiro Eu vou pela direita Nossa, por baixo era radical Eu devia ter ido por baixo ali Eu já fiz essa corrida aqui também, gente Eu já fiz isso na live Mas eu fiz essa corrida numa Numa outra conta que eu tenho aqui Foi por baixo Aí por baixo é radical, né Ah, mas eu não dei, mano Nossa, o cara caiu em cima de mim Ainda bem que não mata mais Se ficar caindo em cima assim Nossa, tá todo mundo pulando Juntinho lá, viado Eita, fusão Eu só vou ver Corrida de roda De roda De roda? Tem corrida Tem corrida de outra coisa Não tem corrida de roda Só ruim corrida de roda Boa demais Porra, mas Não, mas essas corrida Tá muito foda, mano Na moral Tem que admitir Tem que admitir horrores Só que vai enjoar, tá Tudo enjoa, tá Não é Isso aqui não vai manter não Rockstar Garanto que isso aqui Não vai manter Sua Sua GTA vivo não Mas É, tudo que é bom Dura pouco, né Rainbow Six é bom E tá durando ainda Não sei porquê É porque é viciante Aquela porra Os caras demoram pra lançar uma DLC E o bagulho não enjoa Eita, pô O cara passou aqui como Embrazado, mano Segunda volta Segunda volta, Leal Me segura Ih, Leal tá em 12, meu irmão Vai perder Feio demais Pô, era pra mim ter por baixo Dei mole Por baixo também é like Eu tô em 12 E você tá em qual? Tô em 9 Tô em 9 Então, eu acabei de terminar Ah, agora eu sei Como é que vai por baixo Por cima Entendi Como é por cima? Ah, tem que Lá naquele galpão Lá tem que descer, maluco No galpão que tem lá na frente Aí atrás Ah, eu não desci Tem que descer nele Aí tu vai por cima Aí tu vai Aí tem uma rampa ali assim Da hora, da hora Eu não desci Na próxima vez É muito foda essas ideias Mas só dá pra fazer isso Na segunda volta, eu acho Aqui dá pra ir por baixo Ah, aqui dá pra ir por baixo Nossa, eu não fui Bora por baixo aqui agora Bora por cima aqui agora Eu tô em 7, meu irmão Me segura, amigos Me segura, amigo Já vou terminar daqui a pouco, Leal Já tô vendo a linha de chegada Praticamente, filho A linha de chegada tá ali na minha cara No meu pote Olha os caras passando ali em cima Vou por baixo aqui agora Olha por baixo, Macerhard A rádio é só essa entrada ali, né Que o resto é tudo normal É uma bosta, né Mas fazer o quê? Inclusive, galera Se você não deixou seu like Já deixa aí Deixa bonito Deixa grande Se inscreve no canal do Leal Que tá aí na descrição E tá um cardzinho aqui na minha cara Eu já falei isso umas 7 vezes Só hoje eu falei 7 vezes Porque eu tô gravando Tô gravando 7 vídeos ou mais todo dia 7 vídeos ou mais todo dia Eu fui por baixo aqui na cagada, Leal Sem querer Eu bati a cara no negócio E fui por baixo, viado Nossa, tem uma pista A pista embaixo também, viado Caralho, mano Dá pra ir por baixo tranquilão, velho De boas Olha isso Ah, malei Eita, porra Bati e voltei Tipo isso Perdi colocação Tô inundo Cadê o Leal? Não passou O Leal tá aí último Segura Segura que o Leal tá aí último, mano Vamos terminar isso aqui Nossa, o meu R2 tá doendo Vai quebrar De tanto que eu tô apertando essa merda Olha você ver a galera terminando, maluco A galera terminando Uma atrás da outra Você tá em primeira pessoa? O Rickizão é muito trapaceiro, maluco Eu na live com ele A gente falou pra botar em primeira pessoa Eu fiquei jogando em primeira pessoa E ele ficou sem primeira pessoa Olha quem vai tomar a NC Olha quem vai tomar a NC Chupa Mas beleza, é isso aí galera Valeu todo mundo que assistiu O like favorito se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Meta de 40 likes nesse vídeo aqui Pelo menos 40 likes Vamos chegar a 40 likes, né gente? Por favor, mora lá Nunca pedi nada pra vocês O canal do Leal tá na descrição Como eu falei E se inscreve aí Se você é novo Falei de novo, vou repetir Deixa eu mandar um salve aqui pra essa galera aqui De novo Vitor Gamer Ganhou em primeiro O Teco O VHL Melo O Camará Camará Camarou Camarou Camarão O Vire O Pedro O Richard O Felipe O Lucas O Paulo Mito O Leo Gamer O Pico Izinho E eu aqui Igor BMX aqui Representando Um Tomando NC Pra vocês aí Tamo junto Até o próximo vídeo Hoje eu não gravo mais É nóis Até a próxima Fui